Música Fale pessoal, tudo legal? Jim menor aqui trazendo mais um vídeo de GTA San Andreas E vamos prosseguir aqui então com a nossa série 100% E hoje nós faremos uma missão um pouquinho diferente Até agora a gente não fez nenhum tipo desse tipo de missão, entendeu? Porque esse tipo é desse tipo de missão E que por sinal eu acho um tipo de missão bem chata Pra falar bem a verdade eu tenho certeza que vai ser um tipo de missão extremamente chata Para um vídeo, porém Como nós fizemos as missões de arrombador e agora somos arrombantes Nós não teremos problema com isso Soares tá sob ataque Não tá mais Então chegamos aqui na missão Robois Food Mart E agora se você vem aqui e pega aquela bicicletinha que você provavelmente pegou no jogo com a maior inocência Você não sabia de nada Olha só o que acontece Uou, você entrou em uma missão? Ô droga, que merda É, pois é, isso já rolava sempre comigo porque eu odiava fazer esse tipo de missão Mas vamos nessa então Vamos fazer ela ser le... Legal, né Bem legal e tal Mas tudo bem Nós temos que pegar esses pacotes e arremessar nessas aureolas E como nós fizemos as missões de arrombador e agora somos arrombantes Nós não cansamos na bicicleta Então a gente pode andar nisso aqui, véi, eternamente, mano O problema é que meu dedo não é arrombante, entendeu? Então ele cansa Então beleza, entregamos em todos os locais que era necessário Agora é só a gente voltar aqui pro ponto de coleta E beleza Bom trabalho, vamos calcular a sua parte nos lucros E agora a gente tem que ir lá e entregar mais em quatro lugares, né O tempo foi aumentando, ainda bem Porque como a gente tá com missão de arrombante, a gente não cansa Então a gente pode ficar aqui, véi, indo lá, pegando e voltando bem de boa, né A gente não cansa mesmo Agora se você cansa, essa missãozinha aqui fica bem complicada E demorada Entregamos todos os pacotes, ponto de coleta Oh yeah Vamos nessa de novo Meu dedo tá explodindo Ok, então vamos nessa Continuar entregando aqui, entreguei mais um aqui agora Como nós temos uma missão de arrombante, cara Fica muito, muito fácil essa missão E sim, eu tô ligado que é arrombador e não arrombante, mas Então vamos nessa Continuar aqui entregando por Los Santos, né, cara Pô, velho Missõezinhas assim não deviam ser necessárias para o 100% do jogo, tá ligado? Pô, velho Tô me sentindo um carteiro aqui Chega em menos de um dia, ligue SedexJ Tantã Chegamos aqui então ao ponto de coleta Mais uma vez 5.800 pro nosso bolso Cara, tá bem interessante isso aqui, né? Tá dando bom dinheiro Então vamos nessa 10 minutos agora pra entregar todos os pacotes, velho Olha o tanto de pontinho no mapa, cara Meu Deus, velho Ah não Bom pessoal, enquanto a gente tá fazendo essa missãozinha chata aqui Que não devia ser necessário para o 100% do game Felizmente nós temos a missão de arrombador pra facilitar a nossa vida Olha onde tem a porra de uma entrega, né, cara? Eu ainda errei, velho Aê Vamos nessa, moleque Quem tinha visto um helicóptero aqui? Bom pessoal, enquanto eu brinco aqui de fretista Se é que é essa palavra, né, velho Eu queria dizer a vocês que o canal agora tem um aplicativo, tá? Um aplicativo que por sinal tá muito, muito útil Eu recomendo a todos vocês abaixarem Pois dessa forma você não vai perder nenhum vídeo do canal, tá? Principalmente agora aí que tá acabando as férias Eu queria que vocês não deixassem de passar aqui no canal Mesmo estando estudando, tá? Por isso eu vou deixar aí o aplicativo do canal Pra você não perder nenhum vídeo Mesmo agora que voltamos das férias, né? Pelo menos as minhas já voltou Agora eu tenho aula, cara Pois é, que merda, né? Eu queria muito compartilhar com vocês mais uma meta alcançada aí no canal, tá? A gente tá conseguindo pegar 3 milhões de visualizações no mês E cara, eu fico muito feliz por isso Eu tenho certeza que, claro, né Que foi uma grande ajuda aí das férias, é claro Mas eu espero bastante manter essa meta aí, cara Porque, velho, tô muito feliz mesmo Muito obrigado a todo mundo que ajuda dando seu like Seu favorito Que, velho, dá um puta ânimo, cara Na moral Então entregamos aqui mais um pacotinho E uma das coisas que eu não sabia, velho Quando você derrubou um pacote no chão Tem como você pegar, vocês viram? Lá atrás, lá na praia Eu joguei um no chão e eu peguei ele Só foi no Atagorinha Que eu ainda tinha 5 pacotes Mas beleza, então Falta 3 pra gente entregar E aí temos 4 itens a bordo Será que conseguiremos? Sim, sim, sim Ponto de coleta Aí vou eu Eu sou um doente, cara Vai, CJ Vai Eu confio Eu confio em você, CJ Vai 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 Não, CJ Pô, CJ Tinha uma rampa bem aqui, velho Nossa senhora Sou muito tapado Faltando 2 minutos e meio Chegamos Oh yeah Propriedade adquirida Essa propriedade irá gerar uma renda máxima de 2 mil Faço a coleta regularmente Cara, 2 mil a gente ganhou Foi em outra loja, não foi? Cara, a gente ganhou 2 mil em outra loja Que era, tipo, tão fácil quanto essa, tá ligado? Que Absurdo! Vamos lá pro cima dos carros mesmo Que eu sou lol Bom pessoal, ultimamente eu andei notando Graças aos meus posts no Facebook Que eu sempre pergunto, né O que vocês querem ver no GTA San Andreas no próximo vídeo Então me siga lá no Facebook se você quiser ver isso e tudo mais E sempre que eu perguntava Alguém falava pra eu fazer missões que eu já tinha feito Tipo, rachas de Los Santos Etc e tal, tá Eu recomendo, não querendo divulgar apenas isso, tá Mas Baixe o aplicativo do canal Porque se você apertar numa setinha do aplicativo do canal Vai aparecer todas as playlists E nessa playlists você consegue vetor, tipo Todos os vídeos de forma muito fácil, direta no seu celular, entendeu? Então dessa forma, você não perde os vídeos de GTA San Andreas Porque a maioria do que vocês pediam Eu já tinha feito aqui pra zerar o 100% do game, beleza? Então vamos pular essa missão aqui Que eu não vou entrar nela agora Vamos salvar o jogo Porque esse vídeo vai ficar por aqui Exatamente, pessoal Um vídeo um pouquinho mais curto aí Pelo fato da missão ser mais curta, tá Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de deixar o seu like E compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos Que ajuda muito na divulgação, tá E é isso, pessoal No próximo vídeo a gente se encontra então Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau E fui